A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere e pelas nossas plataformas digitais, esse programa que eu apresento toda sexta-feira às quatorze horas e com reprise sábado às doze horas e quarenta e cinco minutos. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número trezentos e quarenta e seis. São trezentas e quarenta e seis famílias que nós visitamos e que nós conversamos e cada um contou um pouco da sua história de vida. Gravamos esse Papo na Varanda na tarde de segunda-feira no dia três de junho de dois mil e vinte e quatro e está indo pro ar então nesta sexta-feira dia sete e nesse sábado dia oito de junho de dois mil e vinte e quatro que tem o apoio do Jornal de Beltrão que faz uma divulgação de uma foto dos nossos entrevistados e você pode ter o Jornal de Beltrão em sua casa de terça a sábado com notícias com informações da nossa região ou acessando também o site do Jornal de Beltrão e tem o apoio também do meu amigo Isélcio e a Lígia que fazem um presente de uma foto de vinte por trinta para o nosso entrevistado. Há uns dois anos mais ou menos atrás eu vim fazer uma entrevista com o seu Zílio Zanandréa e na época ele me disse olha o meu cunhado mora aqui perto não é e eu disse filho do seu Bruno Zution esse mesmo e eu disse pra ele um dia eu quero gravar um papo na varana então com o seu cunhado e a gente foi a gente tem uma agenda e a gente vai conversando com as pessoas nós estamos aqui em realeza na casa do seu Altair Zution que nasceu no dia treze de primeiro dia treze do um de mil novecentos e quarenta e seis tem setenta e oito anos e como eu disse é filho de uma pessoa que ajudou muito na construção de realeza e ampere também porque ele foi vereador na primeira gestão do do prefeito no ato ele foi vereador e ele foi uma das pessoas que trabalhou para emancipação aqui de realeza o seu Bruno Zution que já é falecido mas eu fico feliz de estar aqui com o seu que era pra ser o nome de Altair e o escrivão falou que tinha que ser Altair e ficou Altair é um nome que eu não não sei se existe outro Altair no Brasil mas a gente está aqui para conversar com ele um pouco nosso amigo ajuda no programa de casa e o seu Altair nasceu aonde seu Altair eu nasci pertenço daquele tempo era território de Chapecó mas atualmente é de unir cerqueira olha só território de Chapecó e o seu Bruno Zution e a dona Maria Zution seus pais moraram sempre por ali não meu meu pai e minha mãe vieram de Capinzal Capinzal Santa Catarina tá eles pertenciam o lugar que eles moravam era o fundo de Capinzal pertencia a Campos Novos bem Zution é italiano sim meu pai veio com 5 anos da Itália olha só e e daí naturalizou esse brasileiro né sim e daí aí Capinzal ele casou-se e em 42 ele veio de lá com a minha mãe e o Nabor e a Elma que são os dois filhos mais velhos veio pra pertenciam hoje é Salgado Filho mas naquele tempo não era não nem existia nem existia nem existia moraram ali no Salgado Filho então e quantos filhos quantos irmãos o senhor o Zution quantos filhos teve meia dúzia três homens e três mulheres e o senhor é um dos mais velhos dos mais novo terceiro de cima pra baixo primeira dona Elma segundo o Nabor terceiro sou eu e depois eu tenho duas irmãs aí um da Anitta e o último chama Cecélio tá na Bahia tá na Bahia estão todos os seis vivos não o Nabor faleceu agora o ano passado fez um ano já e vieram ali pra Salgado Filho então o senhor muito criança morando ali em Salgado Filho o que que aconteceu que o senhor Bruno Zution quis vir ali pra Salgado Filho pra poder ter um pedaço de terra de dele e então eles eram três irmãos eles vieram pro Brasil pra meu avô veio pro Brasil pra livrar ele de uma guerra interna lá na Itália que ele era resto de guerra e trabalhar no café aí ele fez dois contratos de café e daí conseguiu numa migração e colonização de imigrantes italianos em Campos Novos ele conseguiu a comprar o primeiro pedacinho de terra oito alqueires oito alqueires o senhor chegou aí pra escola seu Altairo como o senhor foi pra escola estudou estudei só até o ginásio até o ginásio até o ginásio até o ginásio aqui daqui daqui depois depois do último ano já tava casado já tava casado sim bom e daí de Salgado Filho de repente o senhor Bruno resolveu de vir pra realeza sim e vieram pra cá no dia vinte e oito do nove de cinquenta e nove e o senhor me falou de muda e o senhor me falou que o senhor Bruno já tinha vindo aqui comprar eu já tinha comprado o aqui foi comprado de cinco parceiros do Luiz Dama do Inácio Dama do Claro Dama do João Sardanha e do Leopoldo da Luz compraram aqui essa região toda era do senhor Bruno aqui é dezesseis colônias e dois alqueires de Piau Piau sim então era quase toda cidade toda cidade era do senhor Bruno sim começava lá na BV e parava lá na Água Branca olha só bom e depois ele veio vocês vieram pra cá claro ele ele participava da política o senhor Bruno vamos falar do seu pai um pouco que ele foi candidato ao vereador na época Ampere Realeza Santos Abel o senhor me disse que Realeza chamava-se Sarandir Grande pertencia pra Capanema daí foi desmembrado de Capanema e teve a primeira eleição em Ampere em sessenta e um e ele foi eleito vereador ele gostava de política sim ele ele foi candidato a vereador e se elegeu pro PDC Partido Democrata Cristão que era na época o governador Ney Braga era era o candidato do Ney Braga candidato do Ney Braga e ele acabou se eleger tá tocando seu telefone aí pode ver o que o senhor vai fazer aí né tá tocando o telefone estamos falando com o seu Altair Zution aqui na sua casa aqui em Realeza falando um pouquinho sobre a vida dele e sobre a vida do seu Bruno Zution bom e daí já tinha uma equipe pra emancipar a Realeza pode entregar pra Ana ver pra nós aqui Ana é ou desliga aí ver o que que faz aí já tinha uma equipe formada seu Altair para emancipar a Realeza já que ele foi vereador por Ampere nos conte um pouquinho sobre isso já 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 existia é uma equipe que que a casaca em si que era uma indústria madeireira tava se instalando no Sarandi mas daí ele negociou por causa da da usina que aqui embaixo tem uma cascata no rio Sarandi e foi construída uma usina e daí a casaca é recebia energia dessa usina então favoreceu dada essa condição e daí meu pai cedeu trinta e cinco orquê de terra pra casaca também pra ela se instalar e daí ela acabou se instalando aqui a emancipação política daí se deu logo em seguida e foi em sessenta e três é da época era deputado doutor Arnaldo Buzato Arnaldo Buzato e o começo o começo da emancipação nós devemos também pro sogro dele o velho Candinho isso e daí em sessenta e três que deu-se a emancipação política de Realeza mas meu pai já estava internado em Curitiba e dessa vez ele voltou de lá falecido já olha ele faleceu então em sessenta e três você lembra a data de falecimento dele? 5 de agosto de sessenta e três 5 de agosto de sessenta e três então ele não teve a oportunidade de ver isso que aconteceu aqui em Realeza ele teve a oportunidade porque doutor Arnaldo foi nos visitar lá no hospital e contou pra ele ó seu Bruno a emancipação política foi aceita e tal e o Realeza é município e então daí ele ficou sabendo ele era candidato único né mas infelizmente era pra ser o primeiro prefeito de Realeza primeiro prefeito de Realeza mas daí dada essa condição que ele faleceu dia 5 de agosto e a eleição seria em novembro né que doença ele teve? câncer? alguma coisa assim? não senhor, o começo dele foi uma aperdicite supurada e que ele foi operado em amperes por um doutor, era um italiano ali os primeiros médicos de amperes também? é, os primeiros médicos e foi uma falha médica dada essa condição que depois foi transferido ele pra Curitiba no hospital São Lucas e daí ele sofreu quatro operações em três meses em três meses bom e a gente vê que a Realeza é um pouco diferente de amperes porque as ruas são mais largas o senhor me dizia que teve um engenheiro que veio pra cá que deu uma olhada inclusive eu já entrevistei o senhor Arnulfo né que também, é da época ali e vocês, a cidade de Realeza ela foi mais programada em termos de rua, de aberturas de rua, o senhor lembra disso, como é que foi feito? bom, eu posso te dizer o seguinte, meu pai trouxe esse engenheiro agribensor o Adolfo Sabuero Fritz, que já era conhecido dele e programaram esse, pra fazer esse loteamento a localização, dado aos incrusos, vamos dizer, da época sim, sim que não ia Capanema, não ia Cascavel tinha só uns estradão né nem estradão de carro não rapaz, só cavalo tá, e daí que a ideia é que os dois fizeram, montaram esse loteamento e daí, eu posso te dizer que depois da emancipação teve muita participação também do senhor Arnulfo o senhor Arnulfo, o senhor Arnulfo já tava aí na emancipação e daí, daí tinha o Rubens também, da Casaca, que participou ativamente da emancipação e o, um dos, o Sérgio Sassi o Sérgio Sassi era o secretário dessa comissão e daí, ele participava ativamente também mas era assim, falta um aí pois é, daí o primeiro, não sei se o senhor lembra quem foi o primeiro prefeito o primeiro prefeito foi o João Maria Correia João Maria Correia sim quer dizer que a prefeitura nem era naquele local quem construiu ali foi o Chico Dóris, a prefeitura foi o Chico, foi o Chico ela estava na avenida, onde hoje é a loja é onde tem, porque tem a avenida Bruno Zution, né? sim, tá que é o nome do seu pai isso, e isso deu-se, porque depois que ele faleceu, né? exato depois que ele faleceu, aí os vereadores acharam por bem era o primeiro a mandar e daí acharam por bem por a homenagem a ele homenagem a ele com o falecimento dele e a família o senhor falou que são seis irmãos a família toda aí teve que tocar o barco como se diz, com a sua mãe com a sua mãe, Dona Maria né? sem dúvida nenhuma foi uma situação pesada para a minha mãe que ainda ela era nova e só tinha a minha irmã só seus filhos que eram casados e tinha cinco filhos menores e claro, solteiros, né? exato e daí, então a minha mãe aguentou de pulso firme e acabou de criar todos nós o senhor me disse que foi para a escola aqui em Realense, é isso? sim o ginásio o ginásio que eu, na época que meu pai adoeceu eu estava em Beltrão no ginásio em Beltrão mas daí, com a doença dele eu vim para casa eu fui para Curitiba, na verdade e daí, ocorreu que ele faleceu aí eu vim embora daí vim embora vim para cá bom, e daí vocês mesmos que fizeram quem que fez esse loteamento esse agremessor que veio ele que trabalhou para fazer as ruas o loteamento eram de vocês todos os lotes foram vendendo como é que era? esse loteamento pertenceu parte para a casaca e parte para nós certo? e desses 35 arqueiros que o meu pai vendeu para a instalação da indústria da indústria eles fizeram o loteamento também bom, essa casaca era uma indústria muito forte né? eu acho que até tinha pessoal de Beltrão também que eram sócios era do seu Ângelo Camilotti 50% e o restante era Cazelane e Zanquete Zanquete o senhor Zanquete que até de um deles foi deputado o que que essa casaca fazia aqui? ela cerrava todos os pinheiros o que que dava emprego? foi a maior indústria que já teve em realeza? ela empregou teve épocas que ela empregava 600 empregados só madeira né? só madeira só madeira quer dizer ela plantou também plantou também mas o pesado mesmo era a madeira e a fábrica de parquete tipo BV exportação não se chamava de taco? isso né? aqueles que pra pôr no chuaio das casas isso mas é é esse tipo BV já é menor é é mais ligado na exportação pois é a casaca tem história inclusive uma parte ali hoje é um pequeno espaço que é do município né? tem alguns barragões não faz muito tempo que eles desativaram a indústria né? senhor Altaira é na verdade aí deu-se também o EL o Zanquete que era sócio acabou indo pro Bato Grosso e daí ficou mais apertado de pessoal administrativo e e daí o Rubem não não conseguiu dar a volta do Tão Bárbara e a gente pra falar do senhor Bruno Zution ele na política o senhor já falou que foi pelo Partido Democrata Cristão né? o PDC e depois a família mais alguém o senhor resolveu de entrar na política ou não? me conte um pouquinho mas tem uma parte curiosa que eu posso ter contado do meu pai por Ampere vereador por Ampere as primeiras três professoras estaduais foi meu pai que arrumou aquele tempo com 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 governador né? governador Neibraga Neibraga que era amigo dele do mesmo partido e trouxe pra Ampere três primeiro três três professoras estaduais e da política você fez uma pergunta sim o no segundo mandato o namor meu irmão foi vereador depois do do namor eu fui vereador também e daí tava na 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 vez do seu zílio mas daí seu zílio não deu coragem não deu coragem olha só realeza é um orgulho né? uma cidade bonita uma cidade que como eu já falei bem programada né? um pouco claro que Ampere também é uma cidade bonita mas as nossas ruas lá são muito estreitas não teve assim uma alguém que pudesse desenhar as ruas como foi feito quem realiza né? sim aqui foi desenhado desde a primeira desde o ó desde o campo de futebol já é foi programado quando foi é é feito o loteamento lugar pra igreja lugar pras escolas tudo delegacia fórum você imagina que naquele tempo já sonhava com o fórum e tinha a quadra pro fórum pois é vocês foram muito mais ligeiro que Ampere porque Ampere como era mais velho podia levar o fórum pra lá mas vocês tiveram mais força aqui né? pois é são coisas né? e então se deu tudo foram assumindo as vagas que já existiam sim olha professores então Ampere e na sessão no tempo que ele foi feriador tinha que sair daqui e lá é Ampere na sessão parece que tinha mais um ou dois um que era também que morava em Santa Isabel as sessões eram lá em Ampere era tudo em Ampere tudo em Ampere mas eu vou ter que contar uma história deixa eu não pode depois você me conta então tá bom tem muitas histórias umas dá pra pôr no ar outras não né? mas são histórias né? mas com certeza o senhor se orgulha do que foi o seu pai né? com certeza ele foi lá por Ampere foi delegado lá em Ampere é porque faltou o delegado lá daí como meu pai era do do PDC que era o partido do governo aí tocou de assumir a delegacia os governos eles indicavam o deputado Arnaldo Buzato isso isso daí tinha uma família muito grande ali no Ampere que Medeiros Medeiros tem tem a família Medeiros amigo do meu pai era um companheiro político olha família Medeiros família Santurinho família Detone tudo família tradicional todo esse pessoal lá só que o Ampere companheiro era pequenininho viu? era pequenininho era pequenininho o Ampere era pequenininho por isso que eles trouxeram a comarca pra cá veio pra Realeza e nós ficamos muitos hoje também ainda a parte eleitoral pertence né? Santa Isabel e Realeza tem que vir aqui em Realeza negócio de título as eleições quando acontece nós temos comarca em Ampere mais eleitoral o cartório eleitoral é tudo por aqui tem que vir pra cá isso foi um trabalho dos políticos da época aqui de Realeza com certeza que batalharam e trouxeram a comarca pra cá e nós somos irmãos porque é tudo as três cidades né? Sim com certeza né? Você vê que quando eu cruzei no Ampere dia 25 de setembro de 59 que nós viemos a cavalo a cavalo? eu e o namoro meu irmão eu era piar e que cruzamos em Ampere então era 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 fraco as primeiras vezes pra meu pai ir a Beltrão de ônibus nós ia lá nos 50 levar ele a cavalo saia daqui ia lá e então saia de casa meia noite pra poder às 5 horas da manhã ele pegar o ônibus pegou o ônibus pra ir a Francisco Beltrão porque na época era não tinha asfalto nada o estradão chamava-se o picadão e isso era o picadão picadão é isso daí picadão o pessoal ia pra lá né? ia pra Beltrão onde os passavam ia pra lá bom além dessa a casaca depois terminou mas Realeza é uma cidade também universitária tem aqui uma universidade federal tem uma outra particular tem várias indústrias aqui no segmento de indústria a gente sabe que tem um povo muito trabalhador muita gente empregada nós temos hoje acho que estamos brigando entre os habitantes 20 mil habitantes mais ou menos é por aí é por aí porque Realeza tem várias comunidades é um município grande de bastante agricultura não é mesmo senhor Jotão? sim são 36 mil hectares né? o município é e a agricultura de Realeza é muito forte é muito boa muito boa sim viu e o senhor participou aqui das diretorias de igreja participou de ajuda na comunidade o CTG que é na frente da casa de vocês né? o senhor teve a participação também assim a família teve? com certeza eu pra começar lá onde as mangueiras que foi o que foi mais difícil foi ter um espaço pra pra construir a mangueira daí a minha mãe era dona das terras lá e daí cedeu pro CTG a preço razoável né? que deu pro CTG comprar e pra instalar as mangueiras do CTG agora aqui não aqui o CTG a sede a sede isso já foi de início construído e é isso que está aí construído o senhor está desde o começo também no como é que é o nome do CTG? aqui é Sinuelo da Saudade Sinuelo da Saudade e que deve ter mais de 50 anos do CTG não ele tem fez 45 anos 45 anos é porque quando o senhor Vílio fez o primeiro programa foi na inauguração do CTG e depois veio a rádio Ampere tinha a rádio Ampere depois dela em um ano veio a rádio clube daí que vocês criaram esse programa ou de casa que tem até hoje que o senhor ajude o senhor está desde o começo com o seu Zílio e o seu Zílio já meio meio manqueteando aí mas vocês estão tocando o barco sim hoje atualmente agora é com Vilmar Vanim é o responsável porque o seu Zílio já não está aguentando mais né então ele não dá mais para ele mas tem o amor por isso vocês tem o amor por isso é a gente viu nascer e se criar então a gente tem um apego especial o senhor está sempre fazendo sorteio de prêmios isso faz anos já e falando também que maravilha o pessoal no sábado à tarde já sabe que em realeza começa às quatro horas da tarde ou de casa isso e até às seis horas até às seis horas cantores muita gente que dança ali também tem um espaço que quem quer dançar dança ali já então depois que foi feito o chaleira preta propriamente agora o chaleira preta novo né pois é vocês conseguiram um patrocínio né isso daí eu tive na cabeça dessa dessa construção sim e daí se pensava que o nosso rancho estava estava podre né de madeira era feito de costaneira né e daí precisava se construir uma nova sede para fazer o programa e daí eu comentei olha eu acho que nós vamos fazer de tijolos e tal e daí se achamos com o Vaninho eu e o Vaninho pensando e tal e daí tinha seu filho também tinha o outro companheiro que morreu ali ah me lembro Zambone Zambone e tal aí o resumo do assunto daí o o Vaninho disse assim para mim ó se você peitar para 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 fazer eu te ajudo tá então tá bom e daí foi onde eu saí pedindo para os amigos para os parentes para os baianos e daí deu o que deu em 100 dias nós entregamos mas e um bom local ficou muito bom ficou bom ficou de bom tamanho e não é é o rancho chaleira preta rancho chaleira preta chaleira preta olha só e o senhor ficou mais de 50 anos casado com a dona com a dona íria e ela já nos deixou há dois anos mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho vocês tiveram quatro filhos o Kennedy o Clayton o Kelvin e a Kelly gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua convivência com a dona íria como é que ela era era uma pessoa maravilhosa dedicada às escolas às escolas era professora era foi muitos anos diretora depois ela tinha a escola particular dela e então ela se dedicou sempre às escolas e e a fiarada dos filhos são todos formados eu tenho dois que é engenheiro e dois que é ligado à saúde então vamos falar aqui Kennedy é o que? é bioquímico bioquímico trabalha aqui em realeza? trabalha em Capanema Capanema e o Clayton? o Clayton está no Mato Grosso e é engenheiro civil Mato Grosso em que cidade? é coisa desceu a cidade mas está no Mato Grosso está no Mato Grosso tá bom e o Kelvin? Sorriso ele está também? o Kelvin é engenheiro civil também o Clayton que está em Sorriso o Kelvin o Kelvin está aqui atualmente mas ele está ele está lotado em Brasília ele trabalha para o governo federal governo federal? isso e a Kelly? e a Kelly também ela é ela tinha uma farmácia ela é farmacêutica farmacêutica em Capanema mas daí eles mudaram e estão mudaram para a praia praia? é estão lá na praia lá na praia lá na meia praia meia praia lá onde o senhor vai de vez em quando? é e quantos netos o senhor tem senhor Altair? oito oito netos oito netos exemplo por aqui o senhor mora numa rica de uma casa aqui né bem próximo do CTG na mesma rua que chama-se Avenida Bruno Zupchon é a rua que passa onde tem aqui o CTG onde tem o clube de campo né netos vem pra cá com vó sim de morte e meia aparece aí eu já tenho netos formados olha só isso do Kelvin que é o mais novo mas eu tenho os filhos mais mais criados então eu tenho uma neta que que é dentista tem uma neta que é engenheira civil e os outros ainda estão a caminho estão a caminho mas isso é uma alegria pra família né pros pais também pro vô com certeza eles quando chegam aqui não vão eles estão por conta estão por conta eles que mandam aqui não é o que que dá pra falar de realeza hoje né nós tivemos alguns dias a perca do senhor Chico Dorsey não Massimino 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 uma pessoa que lutou muito também ajudou nós como secretário da prefeitura e engenheiro da prefeitura ele ajudou bastante a realeza e professor e diretor da universidade né companheiro então uma pessoa maravilhosa e muito certo muito correto muito trabalhador irmão do seu Chico irmão do Chico o nenê o nenê da casa pois bem o que que dá pra falar então dessa nossa realeza que antigamente chamava realeza do Pinho sim antigamente era realeza do Pinho depois da emancipação daí foi ficou só realeza porque o nome era muito comprido esse que foi o pensamento então teve uma participação muito boa do do Massimino na época que o Chico Doros era prefeito né e posteriormente a isso também e assim o serviço dele é muito bom muito bom como engenheiro como engenheiro foi uma perca pra comunidade mas a vida nos reserva esses momentos assim né seu Altair com certeza com certeza é o dia a dia do nosso dia a dia portanto a gente tá preparado e deixar como eu sempre tenho dito né morre o homem fica o nome né senhor Bruno Zution eu tenho inclusive a gente fez uma revista eu acho que eu até dei uma revista pro senhor a gente fez uma revista com todos os vereadores de Ampere desde a primeira gestão eu cheguei a ver essa revista a gente fez uma revista da primeira gestão da segunda até 2012 a gente fez com todas as pessoas que passaram pela pela Câmara Municipal de Ampere e a realeza continua crescendo né senhor Zution com certeza ela tá se expandindo se expandindo porque eu interpreto que uma das grandes indústrias é a indústria do saber do saber a indústria do saber então aí a cada ano cria-se um novo curso cria-se um novo curso isso é excelente né exato exato muito bom pra comunidade né ter as pessoas e tem um comércio forte também né um comércio na área da agricultura na área de serviços né sim quanto a isso sim porque aqui pra você não achar o que você precisa da agricultura é a causa é a causa né então graças a Deus aqui quanto a isso nós estamos bem servidos torce pra algum time torcedor de algum time eu brincava com a dona Ilia porque ela era gremista então eu sempre eu sempre era contrário o time dela mas não tem um time de paixão não não tem paixão então dona Ilia era gremista com certeza né o senhor já nos falou que ela faleceu no dia 4 de novembro de 2022 né dois anos e pouco aí faz muita falta né imagine só bom e mesmo com a perca dela mas tem os filhos o senhor é feliz sim dentro do possível eu de uma coisa eu tenho certeza eu fiz o que pude e nós tava numa boa e ela também escolheu o médico que ela quis o hospital que ela quis pra fazer a taterurgia então tava numa boa tava numa boa o senhor é católico sim o senhor tem alguns santinhos santinha protetor que o senhor falou mais as suas suas orações pedindo a intercessão tem não 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 tem não tem não não o senhor reza pra Deus e pra todos os santos com certeza a minha minha santa de 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 paixão é a Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida então e como é que está a saúde do seu Altairo o senhor falou que foram pra foram pra registrar Altair e o dono do cartório lá falou que não Altair não é isso? Isso é Altair Altair conhece algum outro Altair ou não? Não não eu acho que não tem outro Altair né e daí a saúde tá bem? Quanto a saúde eu já fiz angioplastia de coração e tal eu tomo uma porção de remédio mas tô bem tá tranquilo tá motorista chegamos aqui ele tava chegando em casa o que o senhor espera daqui pra frente? como é que o senhor vê agora atual o que o senhor pode me dizer com tanta tecnologia que não era o nosso tempo que eu também já tô chegando a uma idadezinha bem avançada né o que o senhor vê nessa tecnologia o senhor tá com o telefone na mão que no nosso tempo não era assim qual é o seu pensamento sobre isso? o meu pensamento é o seguinte quanto os mais novos sem dúvida nenhuma nós não vamos acompanhar eles nunca porque você vê criança pequena 3, 4 anos já mete no telefone e sabe muito mais do que a gente então eu acho que a tecnologia aí é uma coisa muito avançada e pros mais novos excelente agora pros mais velhos é um pouco difícil é um pouco difícil aí né bom o senhor todo sábado tá ali no CTG volta e meia eu venho ali cantar as mocinhas da cidade a gente tem uma grande amizade já gravei um papo na varanda com seus ídolos seus ídolos Ana Andréa uma pessoa que eu conheço também há uns 50 anos mais ou menos né e o senhor tá sempre ali o senhor diz que gosta de música e pedir pra nós tocar o chote da saudade o senhor gosta de música gaúcha né sim gosta gosta da tradição gaúcha tradição gaúcha tradição gaúcha tá certo e vamos oferecer pra quem essa música dentro do nosso papo na varanda pessoas que estão nos ouvindo que estão nos assistindo mandar pra quem essa música seu Altairus o Tion bom de um modo especial nós vamos mandar por São Zílio né e pra todos nossos companheiros que sempre estamos chegados aqui no chaleira preta no chaleira preta Vanim e companhia Vanim olha pessoal hoje o nosso papo na varanda foi com seu Altairus o Tion quando me falar quando o Vanim quando o Vanim me falou o nome dele é Altairus eu disse olha você fala pra ele que nós vamos lá gravar o papo na varanda com ele né ele disse eu disse mas é Altairus ele disse sim é Altairus né então a gente fica muito feliz eu queria agradecer o senhor a família e dizer que eu sempre falo no senhor Bruno Zution porque eu acho que ele deixou o nome dele na história e eu sempre tenho dito né que morre o homem fica o nome o nome é eternizado a rua avenida Bruno Zution daqui 500 anos está aqui a avenida Bruno Zution então a gente tem que agradecer também né lá em Ampere deve ter uma rua não sei se tem com o nome dele eu posso até dar uma olhada que a gente nominou várias ruas lá também com vereadores que passaram mas só sei dizer que ele está lá na galeria da câmara de vereadores não tinha foto na época a gente correu atrás de vocês aqui pegamos uma foto fizemos o quadro colocamos o quadro ele está o nome dele e a foto está lá na câmara de vereadores como vereador como vereador e que fez a parte dele né sim com certeza muito bem meus amigos agradeço a Ana não é quer dizer mais uma coisa senhor Altair não só dizer a vocês que sempre estamos de portas abertas seja todos bem-vindos a realeza e a você de um modo especial né que gosta de tradição que gosta de comunicação que continue que continue vamos continuar então vamos deixar tocando eu vou deixar um livro de presente para o senhor Altair dar uma olhadinha um pouco da nossa história também né vamos deixar no nosso papo na varanda os monarcos o Gildinho é uma pessoa maravilhosa né o senhor Gildinho o senhor conhece pessoalmente é uma pessoa muito querida né pois é eu cheguei a ver ele é uma pessoa muito querida o Gildinho né deixamos então agradecemos a Ana que é a nossa produtora aqui o Marcelo Menin que é o produtor lá nos estúdios e agradecemos o Jornal de Beltrão e também ao Isélcio e a Lígia e deixamos encerrando o nosso papo na varanda de hoje com os monarcas chote da saudade um abraço e até o próximo final de semana se Deus quiser A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região